Jogadores do São Paulo já se preparando, os jogadores entraram com uma camisa número 1, Milton, escrito Massa, uma homenagem ao São Paulino Felipe Massa, que ganhou o GP do Brasil, mas não ganhou o campeonato. Técnico Muricy Ramalho vai começar o jogo com o goleiro Rogério número 1, três zagueiros ali atrás, o André Dias 3, o Miranda 5, o Rodrigo 44, Zé Luiz Uala pela direita 23, Jean 38, Hernanes 15, Hugo 18 no meio, Jorge Wagner Uala pela esquerda 7, Dagoberto 25, Borges 17 no ataque. Temos um grande público aqui no Morumbi, até ontem já tinham mais de 35 mil ingressos vendidos, apita o árbitro e a bola está em jogo, você curtindo o campeonato brasileiro de futebol nesta rodada do número 33. Aí o Tyson, camisa número 7, livrou-se da marcação, adiantou demais a bola, dividiu o Miranda, a bola espirrou, caiu aqui na direita com o Ângelo, o Internacional tenta invadir ali a grande área, a sobra de bola é do Miranda de novo. Olha o Hugo, bobeou, o São Paulo não consegue sair aqui de trás, hein? Olha o Walter, para a esquerda, batida, a bola vai para fora. A bola cruzada na área, saiu ali o André Dias para bater, Sandro repõe a bola na área, André Dias protegeu, olha o Walter, quase que o André Dias foi surpreendido. O Hernanes vira o lado da jogada, o Zé Luiz tem espaço para chegar ali, olhou para o meio da área, lá vem cruzamento, o Borges bateu na bola e fica fácil ali para o goleiro Lauro. Viu aqui no Sport TV, logo depois, encerramento dos jogos desta rodada. Hugo ganhou a dividida, abriu o espaço, vem a batida, a bola foi para fora. Vira bem o lance, o Zé Luiz está livre lá na direita, o Hernanes ameaçou bater, trouxe para o pé esquerdo. Aí o Jean, boa finta, abriu o espaço, vem a batida. Na parte musical internacional, a italiana Laura Pausini, que aliás estava lá no box da Ferrari, hoje torcendo alucinadamente pelo Felipe Massa. Olha o Zé Luiz cruzando na área, o toque de cabeça, na trave, olha a sobra da Galberto, sobrou ali pelo meio o Borges, tira o zagueiro, põe para fora. Levanta a torcida no Morumbi, no toque de cabeça do Borges, a bola quicou a frente do goleiro e bateu na trave direita, quase entrou. Está perfeito, está um tapete, mas choveu muito, no meio da tarde, por volta das seis, seis e meia, também caiu um toró danado aqui. Olha o Tyson, está desarrumado o São Paulo, olha atrás. Bola para o Walter na esquerda, dominou, pé esquerda, vem a batida, Rogério! Escanteio para o Inter. O juiz estava sinalizando o lateral, bandeira do escanteio, está valendo tudo também, que beleza. Olha o Jorge Wagner, lá vem o cruzamento para dentro da área, tirou de cabeça o Alvaro, olha a sobra da Galberto, o desvio para fora! A bola bate no jogador do Internacional, tira completamente o goleiro. Nesse lance aí chegaram a reclamar de um pênalti, houve um bololô ali dentro. São Paulo tenta pressionar, já passamos de 27 caminhando para 28. Jorge Wagner, bola fechada, vai por cima da trave, vai para fora. Já vem o Jorge Wagner, prontinho ali para a cobrança. Ele vem de novo, o cruzamento, o desvio do Miranda, pegou o largo, o goleiro! Gol do São Paulo! Borges! No rebote do goleiro Lauro, no cruzamento do Jorge Wagner, o Miranda, na entrada da pequena área, chegou a desviar a bola. O goleiro rebateu para o meio da pequena área, aí o Borges só encostou. Na marca de 29 minutos, Borges abre o placar. Um para a equipe do São Paulo. Neste momento, São Paulo líder, Palmeiras vice-líder. Aí o lançamento para a entrada da área, chegou rasgando ali o Rodrigo. Hugo puxa o contra-ataque com o Borges. Vai chegar o Bolívar, Borges tocou na frente e ganhou. Vai invadir a grande área, o Hugo está fechando do lado de cá. Borges tentou o lançamento, olha a chegada do Hernanes. Dominou, perdeu o ângulo, tentou o drible. Muita gente na frente, acaba se atrapalhando e o Guinha Azul divide com ele. Rolou lá na esquerda, Walter, devolveu por dentro, boa bola, lax, pegou muito embaixo. O Paulo vem de novo lá pela direita. Dagoberto, o Zé Luiz está passando. Dagoberto preferiu o cruzamento na área, chegou o Hugo, tocou, olha o Borges. Parece que tem uns três ou quatro, Guinha Azul. É um só, mas não é impressão que dá que são uns três ou quatro. São Paulo erra a saída de bola. Tentou de longe o Walter agora para a tranquila defesa do Rogério Senna. Tentou devolver no Jean, Guinha Azul está em cima dele ali. Protegeu bem o jogador do São Paulo. Jorge Wagner. São dois na marcação, ele passou bonito no meio de dois. Olha o cruzamento na área, o desvio do Borges. A bola foi para fora. Jogada espetacular do Jorge Wagner. Ele meteu no meio das pernas do Sandro e ao mesmo tempo, repare, ele passa também. O árbitro, Elmo Alves, Rezende, Cunha, a pita e a bola volta a rolar. Você curtindo ao vivo o Campeonato Brasileiro. Hernanes pediu lá na esquerda. Devolução para o Jorge Wagner. Jogada boa, vem cruzamento. A bola muito forte, subiu, foi embora. Caiu Dagoberto. Lançamento cumprido buscando o Borges. Álvaro tira. Sobra de bola vai ser do Hernanes. Ele chega de frente, encarou ali o Bolívar. Passou pelo Bolívar. Lateral da área, ficou sem ângulo para o cruzamento. Lá vem a bola, ele pegou mal. Borges dividiu ali com o Lauro. O cruzamento do Hernanes não saiu como ele queria, né? Mas mesmo assim, quase, quase que o Borges te antecipa ao goleiro do Internacional, você está revendo. Lá vem ali com o Alex. Alex para o Guinha Azul. Olha o Dagoberto. Deu o bote, fez o corte e vai embora. Lindo drible. Na entrada da grande área, dominou. Lá vem o goleiro, abatido por cobertura. Gol. Aço. Gol do São Paulo. Ele fez de tudo. Antecipou e roubou a bola. Deu um drible espetacular para cima do Bolívar. Esperou a chegada do goleiro e deu um tapa por baixo da bola por cobertura. Um lindo gol da Lagoberto. Oito minutos, segundo tempo no Morumbi. São Paulo, dois, Internacional, zero. Miller. É, foi uma bola perdida do Guinha Azul no meio de campo. O Dagoberto rouba essa bola, dá o drible da vaca no Bolívar. Aí o Guinha Azul ficou olhando, Edinho ficou olhando. O Dagoberto esperto veio e roubou. O São Paulo está ligado no jogo, hein? Hernanes. Belo passe para o Borges. O Internacional tenta recompor a marcação. Borges traz, tocou para trás. Hernanes cabe até o tiro. Puxou, pé direito, abatido. Lauro! Insistiu o Walter. O Internacional pressiona o São Paulo. Rosinei tocou para trás. Edinho. Edinho tenta o passe para o Walter. Posição legal, tentou dominar. Fez a finta, sai Rogério do gol para fazer a defesa. Descionado ali pelo Rodrigo. Rodrigo conseguiu bater na bola. Hernanes dividiu com o Guinha Azul e ganhou. Vai embora o Hernanes. Hernanes arrancando aqui pela meia direita. Tocou por dentro da Goberto. Tentou de primeira bola. A bola explodiu no Álvaro. Entregou e está saindo um cartão amarelo. Edinho que tem espaço para chegar ali pelo lado direito. Ele tenta o passe cumprido pelo meio. Miranda rebate mal. Olha o Alex. Pegou a sobra. Ameaçou bater. Puxou perna à esquerda, Rogério. Fica com a posse de bola. O Inter tem uma posse de bola também, mas só que não oferece perigo. Olha o Internacional chegando ali pelo lado direito. Dominou o Guto. A batida. Bola na rede pelo lado de fora. Pega a bola erguida aqui para o ataque. Tocou de cabeça o Hugo. Olha o Borges. Vai na velocidade contra o Bolívar. Tocou para o Hernanes. Chega o Marcão. Tirou o Hugo na trave. Olha o Hugo de novo. Gol do São Paulo. Hugo. Uma jogada espetacular do ataque do São Paulo. Primeiro com o Borges. O Marcão tirou. Aí o Hugo vinha de frente e soltou a bomba. Ela pegou no travessão. No rebote ele estava chegando de frente e cutucou de cabeça. O São Paulo mata o jogo no Morumbi. Na marca de 36 minutos. Hugo persistente. Hugo de cabeça São Paulo. A jogada aqui até aqui tem 20 gols. Média redonda de 2 gols por jogo. O torcedor vai entuando. Aquele olê, olê, olê. Telê, telê. Olha o Rosinei Rogério. Faz uma grande defesa. Joga para escanteio. Olha a jogada do Rosinei ali na entrada. Dar uma finalização bonita. Rogério parecia um passinho. Mais 3 minutos. Você viu ali o árbitro sinalizando a informação do Matheus. A bola vem na área. O toque do Andrezinho para a defesa do goleiro Rogério. Tenta ligar lá na direita. O árbitro olhou para o relógio. Vai encerrar o jogo. São Paulo ainda chega. Toca de bola para Edinho. Apita o árbitro. Fim do jogo no Morumbi. São Paulo 3 Internacional de Porto Alegre 0. Tenta ligar lá no Morumbi. Tenta ligar lá no Morumbi. Obrigado.